E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do E-Commerce é na Prática no YouTube. Hoje eu quero falar com você de um assunto que surgiu aí em algumas interações que eu fiz em rede social nas últimas semanas. Estava batendo um papo com a galera, estava ajudando as pessoas lá através de algumas lives, principalmente nesse universo de vendas online, nesse universo de e-commerce. E daí surgiu uma sacada que eu tive de tentar entender o que fazia, o que impedia as pessoas de ter resultado, o que impedia as pessoas de ter sucesso no e-commerce, no mundo das vendas online, no mundo da internet. E aí eu comecei a pensar quais eram os elementos que as pessoas precisavam ter para poder ter sucesso no digital e de fato elas não conseguiam ter sucesso porque elas não tinham esses elementos. E o caminho, o curso para poder criar esses elementos, ele é trabalhoso, demorado, custa tempo, custa dinheiro e muitas das pessoas não estavam dispostas ou não tinham o conhecimento necessário para poder construir tudo isso. E aí eu pensando, pensando, eu falei, cara, isso dá um bom conteúdo. Mas, obviamente, como é que eu faço para poder ajudar as pessoas a, de repente, copiar e colar uma estrutura que já existe ou aproveitar algo que tenha esses elementos sem que ela precise construir isso. E aí estava refletindo, estava refletindo, estava pensando. É aí que eu tive uma grande sacada. E aí surgiu o tema desse vídeo. É o seguinte. Quero que você imagine aqui agora um triângulo. Um triângulo, beleza? Talvez o nosso time de edição tenha até colocado umas animações aí. E esse triângulo, obviamente, ele tem três pontas, assim como todos os triângulos. Cada ponta dessa é um desses elementos, é um desses pilares que a gente precisa. A ponta lá de cima do triângulo, que é a mais importante, é a audiência. A maioria das pessoas não consegue vender porque não tem audiência. A ponta daqui desse lado é a estrutura. A estrutura que é necessária para poder vender, às vezes, é muito trabalhosa, muito cara, leva muito tempo para as pessoas poderem construir e a maioria das pessoas, obviamente, não tem essa estrutura ou não tem o tempo nem o dinheiro e, na maioria dos casos, nem o conhecimento para construir essa estrutura. Então, esse elemento ela também não tem. E do outro lado do triângulo, a gente tem um outro ponto que é a oferta. É você conectar uma oferta, um produto que resolva problemas de quem está dentro da audiência. Que resolva problemas de quem está dentro da audiência. Conectar uma oferta a um produto que ajude alguém que está dentro da audiência a atingir os objetivos dela. Então, quando você começa a conectar esses três lados do triângulo e entender que isso tudo é um círculo vicioso, onde você vai estar sempre trabalhando para ter mais audiência, adaptando a sua estrutura para isso, construindo ofertas que conectem com a audiência. E adaptando a estrutura, construindo ofertas que conectem a audiência, aumentar a audiência. Ou seja, é um ciclo vicioso. Só um parênteses aqui antes da gente continuar. Se você está curtindo esse assunto, se esse assunto é algo que é relevante para você, já vai assinando o E-Commerce na Prática, se inscreve no nosso canal. Tem vídeos novos todos os dias aqui no YouTube com o objetivo de ajudar você a vender mais pela internet, a empreender, a construir um negócio sólido, lucrativo e muito duradouro. Nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil. Esse é o E-Commerce na Prática. O nosso propósito é trazer conteúdo que te ajude a atingir esses resultados, esses objetivos que eu falei. E aí voltando ao assunto. Como é que você faz para poder aproveitar, de repente, uma estrutura que já existe? Vamos lá. E aí, nessa live que eu estava entregando esse conteúdo para as pessoas, eu tinha um assunto específico para falar, que era Mercado Livre. Fazer as pessoas venderem através do Mercado Livre. E depois eu acabei refletindo. Cara, mas tem outros lugares que dá para fazer isso também, além do Mercado Livre. Por que a gente vai direcionar o foco no Mercado Livre agora, eu pensei? Porque tem vários outros, beleza. Mas o Mercado Livre, de repente, ele é o mais fácil da pessoa começar. É o mais fácil da pessoa dar os primeiros passos, fazer as primeiras vendas. Depois, obviamente, ela pode diversificar para vários outros canais. Mas o Mercado Livre é o canal que vai aceitar ela sem ela ter CNPJ, que vai aceitar ela com o CPF, que vai aceitar ela com a conta de pessoa física no banco. É um canal que vai aceitar ela desde o início, desde a estrutura basicamente nenhuma que ela tem, com endereço de casa e com qualquer tipo de produto. O Mercado Livre não vai exigir que você fique focado em um nicho. Ele vai te permitir que venda qualquer coisa. Então, o Mercado Livre é um caminho que é relevante e que te entrega esses três pontos. Audiência. 51 milhões de compradores no Mercado Livre, comprando os mais variados tipos de produto. Ou seja, tem audiência. Estrutura. O Mercado Livre já te dá uma página com um anúncio bem elaborado, se você preencher todos os campos do anúncio. Parcelamento sem juros para o teu cliente no cartão. Pagamento no boleto para o teu cliente, se ele quiser. Um frete mais barato do que a média do mercado e que saia grátis em alguns casos. Segurança. Ou seja, é um site seguro. Uma marca relevante que passa confiança para o cliente. Se aquela compra der qualquer tipo de problema, o Mercado Livre garante a satisfação do teu cliente devolvendo o dinheiro ou conduzindo o processo de reposição dessa mercadoria que possivelmente não chegou no cliente ou alguma troca específica. Ou seja, toda a estrutura que você precisa, o Mercado Livre já te entrega para você começar. Você não precisa se preocupar em construir loja, em gerar tráfego, em criar audiência, em movimentar uma causa. Não. Tudo isso já vai estar ali dentro do Mercado Livre. E por fim, ofertas. Aí sim você vai precisar se mexer. Eu vou vender o quê, Bruno? Vou vender os produtos que eu gosto, que eu me identifico? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas não necessariamente o produto que você quer vender. Pode ser o nicho que você se identifica. Pode ser o mercado que você se identifica. Mas não necessariamente o produto que você quer vender. Por quê? Porque a grande sacada para você vender nesses canais onde a estrutura já existe não é vender o que você quer. É você encontrar produtos ali dentro que tenham um alto potencial de lucro e baixa competitividade. Ou seja, tem poucas empresas vendendo, tentando vender aquele produto. Então isso diminui o nível de concorrência. A margem costuma ser mais alta nesses casos. E você está propenso a ganhar mais dinheiro. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu estou aprendendo a jogar tênis. Quem me acompanha no Instagram, inclusive, vai ver ali um jogador quase que um profissional de tênis. Só que não. Se você não me acompanha no Instagram ainda, vai estar aqui o meu Instagram para você me acompanhar lá. Tem conteúdo diário por lá também. E aí, como eu estou nessa aí de tentar aprender a jogar tênis, eu tenho pesquisado um pouco sobre tênis e aí numa live eu falei, galera, olha só, vamos lá. Vamos supor que eu queira vender produtos de tênis. E aí, o que vem à minha cabeça? Eu, cara, vou vender bola, vou vender raquete. Primeira coisa que vem à minha cabeça. Mas aí, eu paro para pensar nesse conceito que eu passei para vocês e eu penso, cara, bola e raquete todo mundo deve vender. Isso deve ser extremamente concorrido. O que eu posso vender dentro do universo do tênis que não tenha tanta competição e que tenha potencial de lucro? Vamos lá, eu comecei a pesquisar. Eu encontrei um produto que é um gripe para raquete de tênis. Eu não sabia o que era isso. Tinha alguns espectadores na live que sabiam e disseram que era. É uma fita que ajuda a diminuir o atrito entre a raquete e a mão do tenista. A mão do atleta ali. E esse produto, eu encontrei um anúncio de uma empresa que já tinha feito mais de 1.500 vendas desse produto. Num ticket de mais ou menos R$60. Tinha faturado mais de R$100 mil só com esse anúncio, na realidade. Ela tinha vários outros anúncios que também tinham movimento. Eu falei, olha, olha só, cara. O primeiro exemplo que eu pesquisei para vocês, eu já encontrei o que eu falei. Eu encontrei um produto com alto potencial de lucro e baixa competição. Aí depois eu fui procurar um outro. E encontrei a corda da raquete. Você joga tênis, pá, 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 pá. E eventualmente as cordas da raquete vão arrebentar. Por causa do atrito com a bolinha. E você joga a raquete fora? Não, uma raquete de tênis custa caro. Custa mais de mil reais uma raquete boa de tênis. Então você não joga fora. Então você compra a corda e você manda consertar a raquete. Tem profissionais especializados em consertar a raquete de tênis. E essa corda é vendida. Eu encontrei também a corda sendo vendida lá, num preço bem legal e vários anúncios com um grande volume de vendas. A maioria dos anúncios do mesmo vendedor. Ou seja, competição lá embaixo. Então rapidamente eu encontrei produtos que tinham alto potencial de lucro e baixa competitividade. Eu vou pegar esses produtos. Vou fazer um anúncio campeão com todos os elementos vencedores. Inclusive se você não conhece todos os elementos vencedores de um anúncio campeão no Mercado Livre, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar de um evento que a gente está organizando regularmente sobre o Mercado Livre. Nesse evento a gente dá todas as sacadas para você começar um negócio no Mercado Livre e faturar até 12 mil reais por mês nos primeiros três meses. Em três meses já está faturando 12 mil. E é uma parada que lá, inclusive eu mostro inúmeras pessoas que conseguiram fazer isso e ainda te digo o que elas fizeram, quais foram as grandes sacadas. Na verdade, deixo elas te dizerem quais foram as grandes sacadas. Vai aqui embaixo e acessa esse material que isso vai ser relevante para você. Vai estar na descrição do vídeo o link. Mas enfim, eu pego esse anúncio campeão, eu coloco lá, coloco um parcelamento, coloco um preço competitivo e tal. Cara, o Mercado Livre vai impactar isso as pessoas que estiverem buscando para esse tipo de produto. Ou seja, ele já tem audiência de pessoas que estão procurando por isso. Ele já tem audiência de pessoas que estão pesquisando por esse tipo de produto. Frequentemente, o que vai acontecer? Eu vou vender. Vai ser praticamente uma venda involuntária. E é isso que a gente quer fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente quer que aconteça dentro do canal de venda. Para que eu consiga ter volume e fazer essa engrenagem girar cada vez mais rápido. Aos poucos, ampliar esse meu portfólio de produto. Daqui a pouco eu não estou com um, com dois. Eu estou com 10, 20, 30, 40, 50 produtos. Tem várias outras estratégias, várias outras técnicas que você pode fazer para poder ampliar isso. E tudo isso vai estar nesse evento que eu falei para vocês, que o link vai estar aqui na descrição. Então, para a gente concluir o raciocínio, o tripé que você precisa para poder realizar vendas. Audiência, estrutura, ofertas. Audiência, estrutura, ofertas. A grande vantagem de começar pelo Mercado Livre é que tudo isso já vai estar pronto. A única coisa que você vai ter que pesquisar, na realidade escolher, são quais ofertas você vai trabalhar e buscar parcerias de fornecedores que vão te fornecer esses produtos para você vender. Mas isso é fácil, isso é molezinho. Se você não está conseguindo encontrar bons fornecedores é porque realmente você está sem direcionamento nenhum. E aí se você fosse aluno do e-commerce na prática, você não teria esse problema. Bom, me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo, se eu conseguir te ajudar. Me conta qual desses três pontos é o seu maior gap, é a sua maior dor, é o seu maior problema hoje. Me conta, eu vou, quem sabe, produzir mais conteúdo para te ajudar a resolver esse gap. Deixa esse comentário, clica aqui embaixo, compartilha, pega o link do vídeo, joga para pelo menos três pessoas que você conhece que podem ser ajudadas com esse conteúdo. Joga nos grupos de WhatsApp, tenho certeza que vai ser relevante para essa galera. Bom, eu sou Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador do e-commerce na prática, nós somos a maior escola de e-commerce do Brasil. Se você busca por conhecimento sobre como vender pela internet, como montar um negócio, como estruturar um negócio de vendas, como trazer o seu negócio para o mundo digital, conta com a gente que nós temos o melhor e a maior variedade de conteúdo sobre isso. Acesse o nosso site aqui embaixo, vai ter o link, conheça a nossa empresa e veja como é que a gente pode te ajudar. E eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo aqui no YouTube.